Oi, Trisvertidos, tudo bem com vocês? Nós somos o Trisversão e hoje a gente tá aqui no Jangado Estúdio Porque a gente vai... Eu vou fazer um piercing aqui E tipo, eu já furei aqui, tem até vídeo no canal de eu furando a orelha aqui Então eu confio muito, e se vocês querem assistir, vem com a gente, eu tô morrendo de medo E aí, cara, beleza? Depois de quantos anos voltando aqui, Lua? Três, quatro Eu só cresceu um pouquinho, né? É mais alto que eu Só tem 13 anos, tá? Só 13 anos? Sim, enorme Imagina que eu te dê 18 Fala, o que você vai fazer hoje? Olhar isso Olha, eu tô com medo Vira, com medo porque não doeu o outro? Mas dizem que se dói Mostra o primeiro que você colocou aqui com ele, no Jangado Tem vídeo aqui também? Tem Deixa eu ver, é o lado de cá ou o lado de cá? Você que sabe? Eu não sei Qual é o lado que você mais gosta de tirar foto? Valeu, obrigado Esse aqui Esse aí, então Eu vou limpar aí, você não passa mais a mão Você vai usar a pedrinha ou a agulhinha? Pode, pode, pode A pedrinha, filho A pedrinha é muito pequena, nem pra ver Só um brilhinho Você vai ficar aberta até aqui Provavelmente Aqui eu fico até as 5 Mas hoje, pelo jeito, eu vou passar Tá, então eu venho mais tarde Vou aproveitar e comer uma coisa Até as 6 horas eu seguro aqui hoje Porque tá vindo muita gente Mas se chegar você aqui Quem tiver aqui, eu passo você na frente Tá bom Então eu vou respeitar a sua vez Você já esteve aqui Então se você quiser comer a feijoada Seu sonho, né? Seu pai não sabe Seu pai vai ver amanhã Seu pai vai ver amanhã Fala Vai estar no seu sangue? Pai, presente de aniversário Bom, ela tem covinha Faz o rostinho que ser alta Pronto Eu vou fazer um pulo universal Então você vai poder usar Tanto uma pedrinha Quanto uma argolinha Cada um Pronto É aí mesmo? Eu achei que fosse na curvinha Ai meu Deus Não, a curvinha dela é muito alta Senão ela vai usar uma argolinha E a argolinha fica muito Desproporcional E a argolinha tem um limite De comprimento Eu sou tão rápida pra esse daí Fala com o pessoal, filha Pra eu vir aqui colocar Eu que sou medrosa Não dói Eu que sou medrosa Vamos lá Isso Vira um pouquinho pra esquerda Aí tá bom É só uma pinça, tá bom? Só um tiquinho Pronto Vou deixar a locaína Pra anestesiar Tá bom? Eu faço bem rápido Fazer um pulo um pouquinho mais frontal Direcionei, puxei Já fiz e já tirei Pronto Aí Fala, filho Eu não vou falar porque eu acho que vai cair Cair não Segura Pronto Segura isso aqui na sua mão Deu livre guarde Pega um vasinho Então tem que estar se prevenindo Então tem que estar se prevenindo Eu não sei o que eu faço O que acontece? Tá sendo um pouquinho É tenso, né? Faça o rostinho Vira um pouquinho pra dentro Pronto Aí eu vou pegar aqui por dentro Um plásticozinho Só vou puxar Um, dois, três e já Pronto Já coloquei Agora nós vamos tirar o plásticozinho Ó O que acontece? O teu nariz Ele é pequeno Não é grande Ainda bem, né? Não adianta você querer Foda Você tá rindo O negócio é sério Então vamos diminuir um pouquinho O tamanho dessa argolinha Agora não dói mais não Vou tirar o pince não Acabou Não tem mais sofrimento Acabou Tá bom? Ai, ai Ai, ai Vamos diminuir um pouquinho Só diminuir um pouquinho Só diminuir um pouquinho Tá bom? Eu só faço isso aqui Depois que eu furo Pra deixá-la na medida correta A gente nunca pode cortar uma argolinha Antes de colocar o pince Então a gente só corta o necessário Pra ficar direitinho Só um pouquinho Só um pouquinho a mais Então eu tenho que ver se ela tá oscilando Aqui, ó Ela tá normal Certo? Ela oscila Então ela tá com uma roupa confortável Respeitando o limite da cartilagem Vamos girar O fechinho fica pra dentro Então não vamos apertar mais do que já está Ai, ficou chique Ela tem um fechinho, um bolinho com essa aqui? Não A gente fecha assim Porque o papai se vai enrolar Vê que ela tá soltinha Enquanto tiver assim E quais são os... O que ela vai ter que fazer em casa? Limpeza somente depois do banho Sempre quiser tocar É depois do banho A água quando bate Umidifica Deixa soltinho Propício à limpeza Então vem com cotonex Só o necessário Quanto menos tocar Melhor é Mas com álcool? Álcool 70 Uma pomadinha só pra dormir Pode ser um nebacetim Ou um clobetazol Ou alguma pomada cicatrizante Que você tenha em casa Que você tem bom resultado O time que ganha no semestre Você pode sim usar essa pomada Desde o momento que você já Se dá bem com ela De manhã Acordou? Não passar pomada Passar álcool 70 Spray antisséptico Ou sal marinho Coloca uma colher de sopa Num copo com água E só pinga Ele estanca Seca Cria casca rápido É muito bom É como se você estivesse indo pra praia todo dia Não, não arde Não, não arde É de boa Tá bom? Tá sentindo alguma dor? Alguma coisa? Tá tudo bem? Não Você tá tonta? Então você já pode levantar Sem botar a mão suja Pode ficar Não, tem que ser rapidinho, Lele Quanto menos tempo você ficar aqui dentro aqui Vai ser melhor pra você e pra mim É, vai sim Tira a máscara só um pouquinho Isso Tá bom Deixa eu botar minha bolinha Oi? Nostril, nostril, nostril Tá numa... Você nem sente Um segundo Ai, moça Você quer bolinha, bolinha mesmo? Bolinha, bolinha Olha, vamos lá O que que acontece? Eu vou fazer Eu vou fazer um retinho Sem ser argolinha Se eu colocar um retinho provisório Você vai poder deitar desse lado Se eu colocar argolinha Quando você deita Ela oscila Agride Atrapalha a cicatrização Tá bom? A gente vai colocar um provisório retinho Tá bom? Vou deixar caprichado pra você Ok? Você não prefere argolinha, Lelê? Pra deitar demora mais pra cicatrizar O que que você prefere? É um provisório Tá A cicatrização É o primeiro piercing dela, né? A gente não sabe como é que ela vai ser Conservar é melhor Pode olhar no espelho se você quiser Ai, Pedro Esse aqui é o padrão ou é o maior, Lelê? Oi? Esse aqui é o padrão ou é o que tem pedrinho maior? Cadê? Tá pronto Tá falando que tá longe ali Quem? Os terros Os terros? Eu tô ferrado Faz fila aqui fora pra colocar a pista aqui na jangada? O que é que eu vou fazer? Ó, a Nathalie Letícia, a Nathalie veio aqui e colocou com 13 anos Ela já tá com 22 Vai fazer 22 Depois voltou, colocou outro Minha filhada colocou Luluto colocou Um monte de colocou Nunca inflamou O dia que eu fui levar em outro lugar Da Amandinho Clamou Aqui ó Filma aqui ó A gente só é especializado em piercing Então são 19 anos só com piercing Tatuagem é totalmente separada na parte de cima Porque piercing é muito detalhe Então tem que ser só pra piercing mesmo Não pode ficar misturando Botar tudo junto Tatuagem, piercing Não Ou é só piercing Tatuagem totalmente afastada Separada É verdade Super aprovado Ó É um básico Reto E nada vai oscilar por fora Você gosta de brilhante? Isso Eu gosto Se você quiser eu deixo um brilhante aí chique pra você Ou você prefere essas bolinhas aí mesmo? Porque tem como eu colocar um brilhante lindo pra ela depois Vou te dar uma moral Mas acho que ela tem mais cara de roqueira De bolinha Não, Lelé? Então vamos colocar o lixo Tá bom? Tá Pega a perninha Coloca nessa diagonal Assim Olha pra cá Isso Assim retinha Foi muito Foi muito Vai virando Vai virando Aí que tá bom Tá Valeu É só uma pinça Vou suspender um pouquinho Botar um pouquinho pra fora Já tirei Pronto Já foi A cartilagem dela é fininha Eu nem doer ela, viu? Tô subindo o rosto trazendo, tá? Tá Mas é pra Pra Como é que eu posso falar assim? Pra Pra argolinha vai ficar legal Quer que eu bote uma argolinha? Põe argolinha Quer? Quer botar argolinha? Você prefere argolinha? Qual é melhor? Não Porque melhor é esse daqui E o furo Aí depois eu vou pôr a argolinha? Não O furo é pra argolinha mesmo Porque ela vai descer Você quer fazer o junto? Vai fazer a junção certinho? Se eu fosse você Colocava lá a argolinha, Lelé? É É, porque depois eu não vou poder voltar Não vai poder voltar? Então deixa eu providenciar a argolinha Obrigada Aí o sabor já vai ser pronto Não, já vou colocar uma argolinha Eu tenho que passar o pincel aí, tá bom? Fazer a coisa rápida, tá bom? Tá Levanta o gostinho Pronto Vou encaixar a joia Pronto Já encaixei a joia Então a gente puxa aqui um pouquinho Só um petelequinho Um, dois, três e já Pronto Já coloquei Pronto É, guerreira A argolinha já é d'água Tá bom Não dói mais não Não dói mais, tá bom? Tá Vamos colocar a bolinha É, guerreira Perfeita Letícia Tá linda Vamos colocar A pancada Se der uma pancada muito forte Pode gerar um mal-estar Entre 24 e 48 horas Então você vai ter que tomar uma menina azulida Pra criar um bloqueio Só se tiver pancada Deu um pancadão Deu um pancadão Fala a verdade Mãe Deu um pancadão Uma menina azulidazinha Pra criar só um bloqueio Tá Então gente Foi isso Nós dois furamos Não doeu Eu sou eu que sou muito medrada Eu fico nervosa por qualquer coisa Mas tipo Não doeu Eu adorei Então recomendo muito Que vocês venham aqui É no Jangada Studio Na frente do Shopping Open Square Eu amei Na galeria comercial Isso Obrigada A família toda sempre faz aqui, né? Então deixa o like E se inscreve aqui embaixo Beijo E se inscreve aqui embaixo